Estamos diante, o papagaio mais falante do mundo. Já parou pra pensar por que os papagaios conseguem falar? Já! Eita, c******! Isso é sacanagem. Eu não me responsabilizo por esse conteúdo, é um vídeo que apareceu pra mim e eu achei curioso. Dos passarinhos que ganham os lares brasileiros, quem rouba a cena é o papagaio que fala. A alegria rola solta na casa de quem tem um exemplar da ave. E não é pra menos. Não, mas peraí, 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 calma aí, calma aí. Eu não sei se esse cara vai explicar. Mas tem papagaio normal e tem papagaio que fala? Pra mim todos os papagaios falavam. O ovo fala melhor? E além de extrovertido, o animal adora a companhia humana. Conseguem entender e responder o ser humano. Oi amor, oi amor, oi amor. Vou pôr você no panelo. Não põe. Por quê? Não põe. Vou pôr você no panelo. Vai tomar no cu. Se isso é ruim, acabou. Pô, pelo amor de Deus. Pô, que é isso? A espécie de papagaio que fala mais conhecido é o papagaio verdadeiro. O famoso louro. Além dele, entra para a lista o papagaio do mangue, também chamado de curica. Ambas as espécies são liberadas pelo Ibama e são as mais comuns de se criar em casa. Ela é muito bonitinha. Não. Pacunha. Não pode. E esse papagaio que canta uma música evangélica, igual uma pessoa. Amém. Tu é teu, Senhor. Eu sei que tu é teu. Eu quero trabalhar com o meu Senhor. Pô, vai tomar no cu. Mas o papagaio também fala palavrão. Marcou. 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 Que é isso, cara? Que é isso? Que é isso? Tchau, meu. Corrita. Moleque, o papagaio corintiano, mano. Que porra é essa? Capião. Capião. Impossível. Isso é uma gravação. Impossível. 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 Eu sou veterinário e eu afirmo. É impossível. É. Tchau. E esse que atrapalhou o jornalista. Denuncie. Ligue para o número 3676 7088. Ou venha diretamente à polícia. Se você souber de alguma... Calma. Se você souber de alguma... Se vocês souberem de alguma situação de maltratos a animais como este aqui, denuncie. Ligue para o número 3677. Se vocês souberem de alguma... Cala a boca. O papagaio está me atrapalhando. Pô, vai tomar no cu. É impossível. Pô, 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 pô. O papagaio rindo, rindo do cara, pô. Cala a boca. O papagaio está me atrapalhando. Pô, que isso, cara? Preta aqui na mata de Manchope. E olha, esse papagaio é raro, viu? Canta, meu papagaio. Canta. Que isso, cara? Que isso? Essas aves são conhecidas por serem capazes de falar muitas palavras e até frases inteiras em diversos idiomas. Mas como os papagaios fazem isso? Tá, vamos descobrir, ué. Papagaios têm facilidade para imitar a voz humana porque o som que emitem apresenta características comuns à fala humana. Mas ao contrário dos seres humanos, os papagaios não têm cordas vocais. Enquanto nós temos uma laringe, o órgão responsável pela falação dessas aves é a seringe, uma estrutura localizada no peito, que é usada para reproduzir os sons. O controle da seringe permite ao papagaio emitir sons articulados, que vão além de melodiosos assobios. A anatomia do bico turbina o som. A língua e a parte superior interna do bico fazem o som reverberar e sair mais potente. No entanto, por mais que as palavras sejam perfeitamente enunciadas, a real é que os papagaios não falam. Isso mesmo. Na verdade, um dos talentos do papagaio é ser um grande imitador. O que não quer dizer que eles não sejam menos fascinantes. Os papagaios aprendem a falar por meio da audição e repetição. E esse processo começa ainda quando filhotes. Eles começam com a imitação dos sons emitidos pelos pais a fim de se comunicar com a família e com os outros indivíduos. Com isso, o papagaio é uma ave com inteligência acima da média do que outras aves. Sem essa habilidade, o papagaio perderia uma das coisas mais importantes para sua sobrevivência, fazer amizades. Mas existe um problema. Um brasileiro que fala português jamais vai entender um chinês que fala mandarim. e com o papagaio também é parecido. O animal possui dialetos que varia com a localização geográfica. Um papagaio do Rio Grande do Sul vai produzir um vocabulário diferente de um papagaio do Piauí. Por isso, se ele for para o Nordeste, ele vai ter dificuldade para sobreviver. Assim também funciona na natureza. Para o papagaio sobreviver em um novo grupo, ele precisa aprender sons locais. Caso contrário, ele seria rejeitado e possivelmente iria se dar mal. Por isso que os papagaios que vivem em cativeiros conseguem repetir as palavras dos seres humanos. É uma tentativa de ser aceito no grupo. Pau, isso é maneirinho para caralho, mané. Porra, ele não fala não, né? Ele não fala não, né? Porra, como é que ele não fala, cara? O que é isso que ele está fazendo, porra? O bicho está falando melhor do que eu, porra. Nos Estados Unidos, um papagaio criado falando inglês sumiu por quatro anos. E quando voltou para casa, para a surpresa dos donos, ele estava falando em espanhol. Caralho, fez curso. Caralho, porra, fez intercâmbio, mané. Que forra. Ai, caralho, o bicho é inteligente pra caralho. Bicho vai fazer intercâmbio, cara. Que foi, porra. Ou seja, o papagaio se tornou bilíngue. Que foi. Que coisa boa demais, essa fruta. Feche não, fruta boa. Por meio dessas habilidades cognitivas, os papagaios conseguem desenvolver uma enorme gama de talentos, como manusear certas ferramentas ou simplesmente falar com seres humanos. Dessa forma, esse cérebro relativamente parecido com o nosso os torna criaturas extremamente fantásticas. Os papagaios aprendem os chamados palavrões com mais facilidade, pois capturam essas palavras como especiais e percebem que se destacam dos demais. Um papagaio é tão inteligente que ele pode conseguir identificar objetos, cores, formatos e etc. E você, tem um papagaio em casa? Já ensinou ele a falar? Imagine ter um papagaio em casa e ele contar os segredos que você fala para as visitas. Isso iria dar um problemão. Deixa o maconhado. Cara, vai receber aqui. Vai lá. Mengo! Vasco! Mengo! Vasco! Tem que respeitar o papagaio do Vasco, porra. Não, cara. É Flamengo, cara. É Flamengo. Mengo! Mengo! Fala Flamengo, fala Flamengo. Fala aí, cara. Fala Flamengo, Flamengo! Mengo! Olha lá, bichinho completamente assustado, acuado. Não! Vasco! Oh, meu Deus do céu! Tem que respeitar o homem, porra! É o disco. Pô, irmão, te falo uma coisa. Esse papagaio é Vasco pra caralho, moleque. É muito Vasco, porra. Caralho. Ele é muito Vasco, meu filho. Tá maluco, moleque. Porra. Porra, tá de sacada.